Música Conhecimento a mais nunca é demais TVC Educação, canal 13.2 Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2 TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN Juntos, a gente faz a diferença Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVC HD Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida Estoque e materiais de construção Do básico ao acabamento, a melhor compra pra você A CITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas RCN Notícias Música 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 Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida Estoque e materiais de construção Do básico ao acabamento, a melhor compra pra você A CITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas RCN Notícias Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço RCN Notícias Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias Hoje é quinta-feira, dia 23 de junho O RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques Arauco confirma a fábrica de 15 bilhões de reais em inocência Em nossos estúdios vamos conversar hoje com o pecuarista que vai falar sobre o futuro da pecuária e da agricultura Com a expansão do eucalipto aqui na região da costa leste de Mato Grosso do Sul E o governador cumpre a agenda hoje em Três Lagoas para inaugurar e lançar novas obras Feira Central de Três Lagoas deve funcionar às sextas-feiras também E Três Lagoas terá mais um mutirão de combate à dengue Vamos agora com os destaques da nossa equipe Eu começo agora com o destaque da Tati Simon Bom dia, Tati, seu destaque para hoje? Olá, Ana, bom dia para você, bom dia a todos E neste sábado tem ação de drive-thru E o quartel do Exército é um dos pontos de vacinação drive-thru contra a gripe e influenza Todos os detalhes é daqui a pouco no RCN Notícias de hoje Vamos agora com o destaque do Rodrigo Lucas Rodrigo, seu destaque para hoje, bom dia Olá, Ana, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias E o governador Reinaldo Azambuja vem hoje a Três Lagoas para inaugurar o Hospital Regional da Costa Leste Nós vamos acompanhar, vou trazer as informações daqui a pouquinho Quem chega com seu destaque agora nesta manhã de quinta-feira é o Henrique Neto Henrique, bom dia Olá, você, Ana, bom dia, bom dia a todos que nos acompanham Na noite de ontem aconteceu mais um homicídio em Três Lagoas Homem é esfaqueado e acaba morrendo a caminho do hospital Vamos agora com o destaque do Flávio Veras Flávio, bom dia Bom dia, Ana, hoje eu trago informações sobre o cenário da construção civil aqui em Três Lagoas Se compensa ou não comprar um imóvel pronto ou se compensa construir Daqui a pouquinho eu trago outras informações sobre esse assunto Está aí, daqui a pouquinho toda a nossa equipe participando Trazendo informações aqui no RCN Notícias Agora são 6h36, 6h36 e agora chegou o momento da gente conferir a previsão do tempo Vamos saber como fica o tempo para esta quinta-feira em Três Lagoas e em toda a região Nesta quinta-feira a previsão é de mais um dia de tempo estável Com sol e poucas nuvens Durante esta semana as temperaturas estarão em gradativa elevação Em Três Lagoas a temperatura mínima é de 21 graus e a máxima de 32 graus Em Paranaíba a mínima é de 18 graus e a máxima de 29 graus Em Aparecida do Taboado a mínima é de 17 graus e a máxima de 28 graus Em Inocência a mínima é de 15 graus e a máxima de 25 graus Em Água Clara a mínima é de 18 graus e a máxima é de 30 graus Agora são 6h37, 6h37, pois é, não tem previsão de chuva para hoje em Três Lagoas O tempo hoje está com sol, então vai ser mais um dia quente aqui na região da Costa Leste e Mato Grosso do Sul E a gente já está vendo aí imagens do Hospital Regional de Três Lagoas Que inclusive será inaugurado hoje Vamos ao vivo lá para o Hospital Regional de Três Lagoas Nós vamos ao vivo agora com o Rodrigo Lucas Que traz informações para a gente a respeito da inauguração do Hospital Regional Depois de tanto tempo, né, de tanta espera Rodrigo Lucas, bom dia para você Hoje, enfim, o Hospital Regional da Costa Leste será inaugurado É Ana, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias Nessa manhã de quinta-feira Depois de uma longa espera, né Os Três Lagoenses já estavam aí ansiosos para que esse dia chegasse E hoje é o dia, o governador Reinaldo Azambuja Vem até Três Lagoas Para fazer então a inauguração do Hospital Regional Aqui de Três Lagoas Que irá se tornar referência em atendimento Não só em Três Lagoas Mas em toda a região da Costa Leste E principalmente, né, para os Três Lagoenses Que realmente precisam e estavam necessitando muito, né Hoje então, a Três Lagoas dá mais um passo Para se tornar referência em cuidados com a saúde, como eu disse A cidade conta então com a inauguração Com essa inauguração com três instituições hospitalares, né Juntamente com o cenário Hospital Nossa Senhora Auxiliadora do Cacemes Que incorporou o antigo Hospital Remo Macio também E o Hospital Regional de Três Lagoas Como eu disse, referência aqui No Mato Grosso do Sul Serão 138 leitos, Ana Divididos entre pré-partos Parto, pós-parto Indução e recuperação de pacientes Enfim, ao todo Serão mais de 19 mil metros quadrados De área construída 138 leitos distribuídos em três pavimentos O HR de Três Lagoas Que será referência em saúde para a Costa Leste Ensino para os alunos também do curso de Medicina Da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul Aqui de Três Lagoas A construção da unidade Que deveria ter sido iniciada lá em 2014 Nós trouxemos essa informação aqui Mas a empresa contratada na época Desistiu do empreendimento E hoje Três Lagoas dá um passo gigantesco Então, logo mais O governador Reinaldo Zambuja Ele vai estar aqui Juntamente com prefeitos Aqui da região Juntamente com as autoridades Para fazer então Essa inauguração Inauguração tão esperada E tão desejada Principalmente para os três lagoenses Que agora, como eu disse Volto a dizer mais uma vez Dão um passo gigantesco No quesito saúde E se torna referência em atendimento Aqui na nossa região Ana, daqui a pouquinho A gente volta trazendo então Toda a agenda do governador Ao vivo aqui no RCN Notícias Eu volto com você ao estúdio Tá certo, Rodrigo Muito obrigada pela tua participação Realmente hoje é um dia importante Para Três Lagoas e para toda a região No que se refere à questão da saúde Porque há tanto tempo A gente espera pela inauguração Do Hospital Regional de Três Lagoas Uma obra que foi anunciada ainda Na gestão do ex-governador André Putinelli Que foi quem autorizou a primeira obra Só que a obra não iniciou ainda No mandato do Putinelli Aí entrou o governo do Reinaldo Zambuja Levou um tempo ainda Para que essa obra fosse iniciada Enfim, ela começou E agora já está pronta, concluída E vai entrar então em operação hoje O Hospital Regional Lembrando que o funcionamento Do Hospital Regional de Três Lagoas Será em etapas Hoje começa a primeira etapa Deste funcionamento Que é o atendimento Para na área de pediatria E também para os pacientes Que chegam ali Demanda livre, né? No pronto atendimento Depois é que o Hospital Regional Vai começar a atender Em outras áreas Outros setores Cardiologia, por exemplo Em outras especialidades Então hoje é o primeiro passo A primeira etapa Deste funcionamento O hospital já está pronta A estrutura Mas a gente sabe ainda Que depende De concluir toda a contratação De profissionais De equipamentos Também que se fazem necessário Para outras especialidades Então no contrato Já está previsto isso Que o hospital Ele deve estar em pleno funcionamento Dentro de seis meses Após a assinatura do contrato Porque o governo do estado Ele contratou uma OAS Uma organização social Para administrar o hospital regional Então nesse contrato Já está previsto Qual que é o prazo Para o funcionamento De cada etapa E quando que o hospital regional Deve estar funcionando 100% Agora são seis horas e quarenta e dois minutos Seis e quarenta e dois Vamos mudando de assunto agora Vamos para o setor policial Às seis e quarenta e dois Seis horas e quarenta e dois minutos Vamos ao vivo agora Com o Henrique Neto Que tem informações para a gente De um homicídio em Três Lagoas Infelizmente Henrique Neto Mais uma pessoa morreu Vítima aí da criminalidade Na nossa cidade Bom dia para você Bom dia Ana Infelizmente Mais um homicídio ocorrido Aqui em Três Lagoas Nós tivemos Na noite de ontem Por volta das vinte e Duas horas e trinta minutos A solicitação De policiais militares A comparecerem ali Na avenida Clodoaldo Garcia Esquina com Allan Kardec Em bar Ali no bairro Santos Dumont Conforme os policiais militares Que foram acionados via Copom Chegando ao endereço E então Para o atendimento Da ocorrência Encontraram uma vítima Desfaqueamento No local E foi verificado Que havia uma pessoa Mesmo Pedindo Perdendo muito sangue No local Foi acionado o SAMU Que fez Presente ao local E caminhou Até o hospital A auxiliadora Lá a pessoa Foi constatada Com um corte No punho No antebraço E também No tórax Esses experimentos Provavelmente Feitos com faca Arma branca E a vítima Então chegou Ao hospital policial Inconsciente Logo após Então Ao registro Desse O senhor Joaquim Freitas Filho O quinzinho De 38 anos Mais uma vítima Que entra Para a estatística Das mortes Em Três Lagoas No ano De 2022 Repito Esse fato Aconteceu ontem Por volta Por volta Por volta das 22 horas E 30 minutos Na esquina Da Alain Kardec Com a Avenida Clodoaldo Garcia Em um bar Ali no bairro Santos Dumont Provavelmente Algum desentendimento Entre pessoas ali E o quinzinho Acabou então Levando a pior E agora A polícia civil Que registrou o fato Também em boletim De ocorrência Deverá acompanhar Aí os fatos Para desenvolver Essa ocorrência E a investigação Deverá chegar Ao responsável Ou responsáveis Por mais Essa morte No município De Três Lagoas Lamentável né Ana Esse fato Que aconteceu Aqui em Três Lagoas Na noite de ontem Quando a gente Via aí Que as pessoas Estavam felizes Alegres Comemorando mais Uma partida De futebol Na quarta-feira E lamentavelmente Neste bar Aconteceu Essa morte Aqui em Três Lagoas Tirando aí Portanto O sossego Das pessoas Principalmente Daquela área Gerando insegurança Para a população Eu volto com você Aí dos estúdios Ana Exatamente Henrique Neto É uma situação Complicada Lamentável né Mais um homicídio Registrado em Três Lagoas Não tem como a gente Falar nada Sobre o assunto a mais Porque realmente A gente não sabe Não estava no local Para saber O que de fato Aconteceu Neste caso Por que que esse homem Foi esfaqueado né E infelizmente Acabou morrendo No hospital O fato é Que essa região Da cidade É uma região Que tem sido considerada Problemática Para a polícia Principalmente A polícia militar Constantemente Tem sido acionada Para comparecer Nessa região É do CRAS No boletim de ocorrência Tá Santos Dumont Mas na verdade Aí é região Do bairro Vila Aro Parque São Carlos Próximo ao CRAS Coração de Mãe E é uma região Que a polícia Constantemente Tem sido acionada Tem sido acionada Problemas de furtos Problemas de usuários De drogas Essa região Da cidade Está complicadíssima De usuários De drogas Furtos constantemente Nesta região A gente falou Numa certa ocasião Aqui inclusive De uma comerciante Que teve a loja Arrombada Então é uma região Problemática Tem muito problema Nessa região E algo precisa ser feito É um problema De polícia Que eu sempre falo Porque tem bandido Nessa região Um problema complicadíssimo E um problema social também Porque tem muitos Usuários de drogas Nessa região É ponto também Das pessoas Que fazem programas Então está complicado Uma região Que a polícia Vai ter que redobrar A atenção E reforçar O policiamento Viu Henrique Neto Lamentavelmente Temos que buscar Quando eu falo Nós buscarmos A sociedade E as autoridades Em conjunto Tem que ser feito Esse trabalho Para que possa Então Minimizar Essa situação E até mesmo Conseguir Tirar essa criminalidade Que ocorre toda E essa insegurança Que traz Lamentavelmente Nessa área da cidade A nossa querida Três Lagunas Muito obrigada Pela tua participação Já o Henrique Neto Volta com mais informações Do setor policial Está aí Mais um homicídio Para a polícia Esclarecer 6h47 agora 6h47min Vamos falar de coisa boa Agora A gente Quer ganhar 500 reais Está valendo ainda Antônio Luiz Como fazer Para ganhar 500 reais Toda semana Pois é Promoção Essa Que é Do grupo De comunicação Que sorteia 1.200 reais Para você Toda semana Primeiro sorteio Começa Amanhã Sexta-feira Tá Sorteio Sorteio Do Pix Verde Amarelo Essa nova promoção Do grupo RCN Que você ganha Comprando nas lojas parceiras O vendedor Também ganha E você ganha Também Participando dos programas Aqui do grupo RCN Tanto da TVC Como também da Cultura FM E Band FM O que você tem que fazer Para participar Fácil Aqui é só mandar Uma selfie Mandar uma nota de áudio Mandar um oi Um bom dia Pelo 999840163 E pronto Você vai receber um link E com esse link Você preenche o cadastro E tem a senha Aqui do RCN Que é Catar Catar Continua ainda O país Que vai sediar A Copa do Mundo Né Então manda aí 999840163 Vale uma selfie Vale uma nota de áudio Vale um bom dia Você vai receber o link Para fazer Preencher o seu questionário E lá você vai colocar A senha Catar Hoje já tem Uma pré-selecionada Um pré-selecionado Para Para o sorteio Da sexta-feira E vale 500 reais Aí na sua conta Já pensou? Exatamente É facinho Viu gente? Ontem nós falamos aqui Né Nós começamos a divulgar Essa promoção Mais uma grande promoção Do grupo RCN Desta vez O grupo RCN Vai te dar 500 reais Por semana E continua valendo Viu gente? Se você participou ontem Vai participar hoje Não foi pré-selecionado Você fez o seu cadastro E esse cadastro Ele continua válido Tá? Mas você pode tentar novamente Pode continuar Mandando o seu oi A sua selfie O seu bom dia Vai lá Preencha né O relatório É facinho O cadastro Na verdade Facinho Coloca teu nome Qual é a senha No caso da senha Do RCN Notícias É Catar Você vai lá Coloca Catar A senha preencheu Tudo certinho Já vai estar concorrendo E no final Do RCN Notícias De hoje A gente vai divulgar Mais um pré-selecionado Lembrando que o sorteio Será toda sexta-feira No caso amanhã No TVC agora A partir do meio-dia Então quer concorrer A 500 reais Participe com a gente Começa já mandar Seu bom dia O seu oi Preencha o cadastro Coloque a senha Catar Quem sabe Você poderá ganhar 500 reais A cada semana Já pensou Gente Que então Ajuda Não ajuda não Nessa crise 500 reais Ajuda E você Se você ganhasse 500 reais Você daria de presente Para alguém 500 reais Ou não Ontem eu até perguntei O que você faria Com 500 reais Hoje eu pergunto Ao contrário Se você ganhasse 500 reais Você presentearia Alguém Com 500 reais Para quem você daria 500 reais Para a mãe Para o namorado Para a filha Para o filho Para o pai Se você ganhasse Você ajudaria Alguém com 500 reais Conta para a gente Participe aí Através do 9 99840163 9 99840163 É o telefone do WhatsApp Da Cultura E da TVC Para você participar Desta promoção Gente Que é uma grande promoção Grupo RCN Vai te dar 500 reais E muita gente Querendo participar E concorrer Então fique à vontade 6h51 6h51 E eu quero agradecer A audiência Dos nossos internautas Também Pessoal que já está Interagindo com a gente Pelas redes sociais Pelo Facebook Do JP News Facebook Da Cultura E TVC Muito bom dia Obrigada a todos Pela audiência Eu quero agradecer Aqui a audiência Da Eliane Silva Ela diz Bom dia Ana Chegando agora Hora do trabalho Aproveitando aqui Um café quentinho Enquanto ouço O seu programa Oh Eliane Bom dia Obrigada pela companhia Um ótimo cafezinho Para você E logo mais Um bom descanso Vai descansar Para trabalhar mais tarde Minha querida Obrigada pela audiência Pela companhia Tá bom Quero agradecer também O Marcelo Ramed Na sintonia Quem mais mandou Recadinho para a gente É Cris Oliveira Simões Bom dia Cris Roberto Oliveira O Enilson Muniz O Genivalda Fonseca Viviane Santos Nelcio Ortiz Bom dia Obrigada pela audiência O Cícero Flamenguista Também está aqui comigo Ribamar Leite Na audiência Edilene Marques Também está aqui comigo Interagindo A Lúcia Rosa Noemi Medeiros Bom dia Lindeza A Lívia Carolina E Gênia Aparecida Oliveira O Floresvaldo Quirino Também na audiência Muito obrigada A todos vocês Pela audiência E pela sintonia 6h52 6h52 Agora Gente Nós vamos falando agora De uma fábrica Mais uma fábrica De celulose Que será instalada Aqui em Mato Grosso Do Sul Viu gente Na quarta-feira Ontem O governador Reinaldo Azambuja Ele anunciou A instalação De um novo empreendimento De celulose Na região Da costa leste Do estado A divulgação Aconteceu em Campo Grande No bioparque Pantanal A repórter Isabelle Mello Ela acompanhou o anúncio E traz as informações Para a gente O evento O evento Com presença De autoridades Brasileiras E chilenas Confirmou O anúncio Tão aguardado A instalação De mais uma Indústria De celulose Na região leste De Mato Grosso Do Sul Desta vez No município De Inocência Investimento Que parte Da empresa Chilena Arauco Que possui Outros negócios Ligados A madeira No Brasil Sendo esse O primeiro Objetivando A celulose Setor Em que o grupo Já opera No Chile Argentina E Uruguai Acrescendo O PIB De Mato Grosso Do Sul Em 5% Os investimentos Na construção Da fábrica Serão De aproximadamente 15 bilhões De reais Para uma capacidade Estimada De produzir 2 milhões E meio De toneladas Por ano De celulose De fibra curta Em 290 mil Hectares Plantados Este será O maior Empreendimento De celulose No mundo Com o cronograma Previsto Da seguinte maneira Licença ambiental Ainda em julho Deste ano Em 2025 O início Das obras E daí então No primeiro semestre De 2028 O início Das operações Na fábrica Em Inocência Durante o evento Foram assinados Dois termos De compromisso Sendo um Entre Arauco E o município De Inocência E outro Entre o governo Estadual E a empresa Chilena O terceiro termo De benefícios Fiscais Foi assinado Por todas As partes Entre os pactos Firmados No acordo De benefícios Está o investimento Em infraestrutura De transporte Para o escoamento Da produção As obras As obras De infraestrutura E os compromissos Do governo E da prefeitura Vão andar Junto Para quando Do início De operação Você tenha Todos esses compromissos Executados Para poder Dar tranquilidade Ao investidor Do Casaral Para poder Trabalhar Com tranquilidade Então basicamente Isso tudo Está no termo De compromisso Que nós assinamos Aqui hoje A escolha Do município Que hoje Tem pouco mais De 7 mil Habitantes Se deu Pela cadeia De oportunidades Que o local Oferece Somado As características Específicas Necessárias Para a construção De uma fábrica De eucalipto Como explica O gerente-geral Da Arauco Christian Infante Tem uma ubicação Privilegiada Enquanto A floresta Ao lugar Onde se pode Construir A base Florestal Para poder Fazer Um entendimento Desse tipo Segundo Tem lugares Donde Os recursos Necessários Para instalar Na fábrica Desse tipo Com todos Os resguardos E com todas As flores Medioambientais Um lugar Muito adecuado E terceiro Porque A gente De inocência A bienvenida Que nos dieron Foi Ha sido realmente Muy importante La relación Que hemos entablado Con El prefeito E a su vez Con El gobierno Del estado A confianza Porque Cuando Una compañía No va A tomar algo De ele Elegir Onde Vai Fazer Esos Prevenidos O tema Mais A Seguridad De As Condições Para Para o prefeito de Inocência, Antônio Ângelo Garcia, um empreendimento que vai mudar completamente o município, desde a área econômica até a saúde e habitação. Nós somos uma cidade pacata que estará recebendo, dentro de 3 a 5 anos, praticamente o triplo de população que será atendida. Então, nós precisamos participar desse bolo. Como? Com o nosso empresário se dedicando e melhorando o atendimento, para que eles possam ter capacidade de atender da melhor forma possível quem estará em Inocência. Na saúde, por exemplo, nós já estamos prestes a inaugurar um hospital novo, que temos que ampliar, vai ter que ser ampliado, e quem sabe construir um outro, dependendo do volume de pessoas que forem para lá. Na educação, nós já estamos reformando uma escola, nove salas de aula. Estamos buscando, junto ao FNDE, outra escola com 13 salas de aula, outra creche, para atender a população do nosso município. Segurança, nós já estamos conversando com o governo do estado. Primeira empresa florestal do mundo a ser certificada como carbono neutro, a Arauco prevê autossuficiência energética na fábrica de Inocência, com produção em fontes renováveis, gerando, através da usina a vapor, uma capacidade de 400 megawatts de eletricidade, sendo 200 mega utilizados para consumo próprio. A produção excedente, suficiente para abastecer uma cidade de mais de 400 mil habitantes, seria disponibilizada ao mercado livre de energia. Se concretizada, esta será a quinta fábrica de celulose em Mato Grosso do Sul, que conta atualmente com três unidades em operação no município de Três Lagoas, além da obra iniciada pela Suzano, em Ribas do Rio Pardo. É, até então, né, gente, foi confirmado ontem pelo governo do estado, aquilo que a gente já havia antecipado aqui no Grupo RCN de Comunicação, que mais uma fábrica de celulose seria instalada aqui na região da Costa Leste, Mato Grosso do Sul, e o município de Inocência foi o escolhido para receber este mega empreendimento por parte da empresa chilena Arauco, que já está aqui nesta região há bastante tempo, né, há 11 anos atrás, a Arauco já queria instalar uma fábrica aqui em Três Lagos, teve uma série de problemas por aquela questão de compras de terras por estrangeiros, eles não vão comprar a terra, né, agora eles vão instalar essa fábrica, a parte de madeira, enfim, da celulose, eles vão comprar de outras empresas, então vai ser concretizado esse empreendimento, só que não é a curto prazo, né, até porque uma fábrica dessa não se constrói da noite para o dia, é um mega empreendimento, a gente está vendo aí ainda Suzano construindo a sua fábrica em Ribas do Rio Pardo, então é um processo demorado, tem que ter toda uma mão de obra especializada, empresas especializadas, equipamentos especializados para a construção de um empreendimento deste, a gente sabe que o mercado não tem, hoje não daria, né, para se construir duas fábricas nesse porte ao mesmo tempo aqui no Estado, mas é um empreendimento que vai ser instalado em Ribas do Rio Pardo e sem sombra de dúvidas será importante para a economia da Costa Leste e Mato Grosso do Sul, é uma região que vai se desenvolver, a gente sempre fala, né, quanto tempo essa região levou para esse desenvolvimento graças a Três Lagoas, é que houve uma melhora significativa nessa região aqui da Costa Leste por conta desses empreendimentos de celulose que se instalaram aqui na região, e a gente sabe que muitas pessoas desses municípios, de Selvíria, Inocência, próprio Aparecedor do Tabuá, do Paranaíbe, eles acabam trabalhando aqui nessas empresas de Três Lagoas, né, o Dourado Brasil, por exemplo, que fica próximo a esses municípios, e não é só na fábrica, né, nas áreas aí que tem a plantação do eucalipto, então são empreendimentos importantes para a geração do emprego. E daqui a pouquinho a gente vai conversar com o pecuarista aqui também para a gente saber como que fica a pecuária, né, agricultura agora com essa expansão do eucalipto, mais o empreendimento de celulose na região da Costa Leste, e aí, será que a pecuária vai resistir ao avanço do eucalipto? Já, já a gente vai falar sobre este assunto. Agora são sete horas e um minuto, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. A CITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. R.C.M. Notícias Olá, meu nome é André, sou proprietário da empresa Planjef, somos associado da Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas há um ano. Acreditamos muito nessa parceria com a Associação Comercial de Três Lagoas, principalmente pelo fortalecimento de toda a classe empresarial e network. Por isso, convido você a fazer parte da Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas, a casa do empresário. Construir é mais que vender os produtos para a sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra, com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Mansime, 3565, Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente! R.C.M. Notícias Agora são 7 horas e 3 minutos, 7 e 3 de volta com o R.C.M. Notícias. Bom dia, muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Gente, continue participando, viu? Está valendo hoje mais R$ 500,00 para amanhã. Promoção Piques Verde e Amarelo do Grupo R.C.M. de Comunicação, que vai te presentear com R$ 500,00 por semana. Hoje a gente vai fazer mais um sorteio aqui, o pré-sorteio, viu, gente? Para definir uma pessoa que vai para o sorteio final amanhã para concorrer R$ 500,00. Quer participar? É facinho. Manda um oi, um bom dia. Quer mandar sua selfie? Ou só quer preencher o formulário? Entra lá, manda um oi para você poder receber o link, né? Para fazer o seu cadastro. Você coloca seu nominho, a senha Catar. É a senha aqui do R.C.M. Notícias. E você já vai estar concorrendo aí a R$ 500,00. No final do R.C.M. Notícias de hoje, a gente vai divulgar quem será o pré-selecionado para concorrer esses R$ 500,00 amanhã, tá bom, pessoal? Agora, 7h4, eu tenho um recadinho importante do Ministério da Saúde para você, viu, gente? Pessoal, vocês sabiam aí que reconheceram o fim da emergência da Covid-19? Pois é, e o SUS ficou aí mais forte com investimentos em equipamentos, em infraestrutura, pois é, boa notícia, né, gente? Graças ao governo federal, o Brasil segue com mais saúde. Até agora, foram distribuídos mais de 500 milhões de doses da vacina da Covid, mais de 6 mil novos leitos definitivos, um legado de mais de 500 milhões de reais investidos no SUS desde 2020. Isso mesmo, pessoal, mas a vacinação continua, hein? Fique atento às doses de reforço e complete o seu esquema vacinal. E se tiver alguns sintomas, faça o teste. Quero saber mais? Mais informações, você acesse aí, gov.br barra coronavírus, Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil. 7 e 5 agora, 7 horas e 5 minutos. E por falar em vacinação, gente, sábado agora, dia 25, vai haver uma mega ação aí para vacinação em três locais aqui de Três Lagoas, viu? O objetivo é imunizar o maior número de moradores da cidade contra gripe e influenza. Quem tem as informações pra gente agora é a Tati Simon. As caixas endereçadas revelam mais uma tentativa de alavancar a cobertura vacinal entre os Três Lagoenses. Pensando nisso, que três conhecidos pontos da cidade servirão de locais para receber a vacina contra a gripe e influenza. A ação está sendo liderada pelo setor de imunização e vai ocorrer durante a manhã deste sábado, dia 25, conforme explica a coordenadora do departamento, Humberta Azambuja. Nós estaremos, então, agora, neste sábado, dia 25, disponibilizando a vacina de gripe para toda a população três-lagoense. Estaremos atendendo em três pontos distintos, sendo o shopping, o quartel da avenida Olinto Mancini e também no parque de exposições. Será no sistema de drive-thru, então as pessoas devidamente identificadas, com a documentação na mão, poderão receber a vacina. Estaremos atendendo pessoas a partir de 10 anos de idade. O município tem um estoque de 35 mil doses de vacina contra a gripe e influenza que estão disponíveis para essa campanha de 2022. Na ação deste sábado de drive-thru, a expectativa é que em cada ponto da cidade, pelo menos 5 mil doses sejam aplicadas. Aqui, no quartel do Exército, será um desses pontos em que haverá a campanha de drive-thru no sábado. Nós gostaríamos que a população comparecesse em massa, visto que nós temos aí 35 mil doses a serem disponibilizadas. Mas nós acreditamos que será, no máximo, 4 mil pessoas por ponto que estarão comparecendo. Mas até esse valor de 35 mil a gente consegue atender normalmente. A ação drive-thru de vacinação contra a gripe e influenza será neste sábado, dia 25, das 8 até as 11 da manhã, em três locais, no shopping Três Lagoas, no quartel do Exército e no sindicato rural. Os três pontos servirão como drive-thru para quem chegar de carro, mas também terão estrutura para quem for a pé. Nós estaremos também atendendo os pedestres, mas será numa fila de modo separado. Quem chegar com o carro vai conseguir se vacinar, mas quem não tiver com o carro vai ter também um momento ali para o pedestre. Na verdade, estaremos disponibilizando uma fila para pedestres no quartel, na exposição. No shopping, nós vamos conseguir fazer isso lá no supermercado do shopping, que é onde tem uma logística para ter uma fila. Então, serão nesses três pontos e pessoas que não estiverem de carro também conseguirão ser atendidas. O atendimento no sábado será destinado para pessoas com mais de 10 anos de idade. A vacina protege contra as cepas H3N2, H1N1 e Influenza B. Sete horas e oito minutos, está aí, gente. Ação importante, viu? Se você não tem tempo de comparecer à unidade de saúde ao longo da semana, você pode comparecer no drive-thru neste sábado ou agora. É rapidinho para tomar vacina, importante, viu, gente? Se imunizar contra a gripe, principalmente agora nesse período de estiagem, período de seca, que é um período que aumenta os problemas respiratórios. Sete e oito agora, sete horas e oito minutos. Gente, o governador Reinaldo Zambuja já está em Três Lagoas, né? Ele chegou ontem à noite aqui na nossa cidade e daqui a pouquinho, a partir das oito horas, inicia uma série de atividades aqui em Três Lagoas, de inaugurações, né? Vai entregar hoje oficialmente o Hospital Regional, que começa a funcionar na sua primeira etapa, né? A primeira etapa de funcionamento do Hospital Regional começa hoje. E o governador vai autorizar ainda obras de pavimentação. Tem muitas obras, muitos investimentos que o governo do estado vai estar executando aqui em Três Lagoas. Já, já, a gente vai trazer mais detalhes desses investimentos. Sete e nove, por falar em investimento, a região da Feira Central de Três Lagoas também está recebendo muitos investimentos, obras de infraestruturas que estão em ritmos acelerados, viu, gente? A obra de requalificação do entorno da Feira Central está avançada e está na segunda etapa do projeto, que vai trazer ainda mais comodidade aos visitantes e para quem trabalha na Feira Central. De acordo com o secretário de infraestrutura, Osmar Dias, a etapa de drenagem da região já foi finalizada e agora se iniciou o processo de terraplanagem para posterior pavimentação do estacionamento, que vai contar com mais de 245 vagas para carros, 60 vagas para bicicleta e 49 para motos, além de paisagismo e sinalização. As obras contemplam o quadrilátero da Avenida Rosário Congro, da Avenida Eloy Chaves, da Feira Central e das ruas Jondantas Filgueiras, José Pinto Carriço e da lateral da feira. A Feira Central de Três Lagoas entrou em funcionamento em dezembro do ano passado. A da Neide Cavalcante Dantas disse que as obras têm atrapalhado um pouco no funcionamento da feira. Está mais ou menos, né? Mas por conta do estacionamento, que eu acho que quando abrir tudo aí vai melhorar. Não está ruim, mas não está 100% ainda. Qual que é o dia que está tendo mais movimento aqui? A quarta e sábado. Segunda está bem fraco. O que você achou aqui do novo local? Qual é a avaliação que você faz desde quando vocês mudaram para... Olha, melhorou, né? Em alguns pontos. Melhorou bastante. Mas quando é quente, é muito quente. Só isso aí que eu acho que vai ter que melhorar. Mas isso aí já está no projeto, né? Essa melhoria. A feirante Meire Silva de Souza também está na expectativa de melhorar a movimentação e as vendas na feira. Estava difícil, mas agora já está melhorando. Porque tem cliente meu que até hoje não veio aqui no barracão. Porque diz que preferia a rua, né? Mas tem gostos para tudo, né? Mas eu prefiro aqui do que a rua. Mas na rua eu vendia mais do que aqui. Mas eu acredito que vai melhorar. Principalmente na hora que parar essas obras aí na frente. Na hora que terminar, né? Porque vai ficar muito bom. E para você, qual que é o melhor dia de venda? Quarta e sábado. Sábado bomba, né? Agora a segunda tinha até que parar, mas não vai parar, né? Está vendo aqui que você vende ovo? Só ovo. Eu só vendo ovo. Só ovo. É a banca do ovo. É a banca do ovo. Quanto está o quilo do ovo? O quilo do ovo? O quilo não? A dúzia? Quanto que está a dúzia do ovo? A dúzia do ovo depende de qual ovo. Que tem o grande, o médio e o pequeno. O do grande é R$ 7,50. Depois vem o de R$ 6,50, R$ 5,50, o menor. Mas a cartela inteira tem de R$ 18,00, de R$ 19,00 e de R$ 20,00. Subiu ou não? Subiu. Agora deu uma parada, mas subiu. Apesar de alguns problemas ainda enfrentados aqui na Feira Central, o presidente da associação avalia como positivo o funcionamento da feira desde a mudança da rua para esse novo espaço. E de acordo com ele, nos próximos dias a Feira Central deverá ter mais dias de funcionamento. Até o momento segue o mesmo horário de funcionamento, segunda, quarta e sábado. A análise que tem sido feita é um funcionamento a mais na semana para a Praça de Alimentação. E acreditamos que em breve já deve estar funcionando mais dias a feira também. Você tem uma previsão já para quando? Eu acredito que em breve. A gente vai fazer uma reunião com a diretoria da associação e tentar conversar com o secretário também para a gente ver se consegue adiantar alguma coisa e talvez já funcionar mais dias também. Para qual seria esse novo dia? Sexta-feira, no caso, aumentaria mais um dia. Seria no período dos mesmos horários, segunda e quarta, das 16h até as 22h, funcionamento na sexta-feira, aumentaria mais um dia, no caso. Domingo não tem previsão? Até o momento, não. Precisa primeiro fazer um estudo com os feirantes para poder ver se há possibilidade. Se os feirantes da Praça de Alimentação toparem, com certeza. Tudo é possível, na verdade, né? Ainda de acordo com o presidente da Associação dos Feirantes, as obras no entorno da feira têm causado certo transtorno, mas é por pouco tempo, sem contar que vai proporcionar melhorias na região. Ah, isso é comum, né? Hoje a gente tem a fiscalização da associação, com o trabalho da prefeitura também, para poder fazer esse trabalho, para poder encaminhar os consumidores para cá, para a feira. Com certeza é um pouco mais complicado, mas tem que pensar adiante, a longo prazo, vai melhorar bastante. O cliente vai poder ter um conforto melhor de estacionar o carro em um local mais seguro, um local asfaltado, e vai ser melhorias, né? Na verdade, não tanto só para a feira, como para a cidade também. O ar-condicionado, o climatizador, qual que é a previsão? Aí tem que ver com o secretário. Está quente o secretário. Tem que ver com o secretário, isso aí não é a associação, na verdade, o secretário. É, está aí, né, gente? Os feirantes também estão no aguardo, né? Não só os feirantes, como os frequentadores da feira, né? Para a instalação dos climatizadores de ar, né? Lá na feira central, porque fica quente ali, né? Mas está aí, né? Um espaço importante, agora recebendo mais obras ali na frente. Depois que concluir as obras ali no entorno da feira, vai melhorar muito essa região da cidade. 7h15, 7h15min, vamos ao vivo novamente com o Henrique Neto. O Henrique chega com mais informações para a gente, do setor policial. Henrique Neto, é com você. Pois bem, Ana. E a Polícia Civil aqui de Mato Grosso do Sul, através de um trabalho do CIG, prendeu na tarde de ontem um condenado, um procurado pela Justiça do Estado de São Paulo, em razão da prática de violência doméstica contra a ex-esposa do homem. E, de acordo com a polícia, Sul Mato Grossense, após diligências, os agentes do setor de investigações gerais, o CIG de Três Lagos e do Núcleo Regional de Inteligência, localizaram e prenderam o suspeito, que tem 20 anos de idade e sua residência fica na região da Vila Nova. Contra ele, havia um mandado de prisão expedido pela primeira vara da comarca da Ilha Solteira, no Estado de São Paulo, por conta de sua condenação pela prática do crime de lesão corporal dolosa contra a ex-esposa em meados de 2020, naquela cidade. O acusado foi, então, levado até a sede da CIG em Três Lagos, onde foi dada, então, ciência do cumprimento aí da medida judicial. E aqui em Três Lagos, ainda, nós tivemos um fato curioso. Um homem de 29 anos foi preso pela Polícia Civil aqui em Três Lagos por ato obsceno depois que foi abordado por policiais civis. O rapaz ficou nervoso com a ação dos policiais e tirou as roupas como forma de protesto contra a abordagem policial. Esse fato ocorreu na terça-feira, por volta das 17 horas, os policiais civis da Terceira Delegacia, em diligências, visando apurar os crimes de furto no bairro São Carlos, aqui na cidade, foram até o local conhecido como Inferninho, que fica no bairro Guanabara. No local, abordaram o autor, o qual estava aí com um suspeito, né? E não portava documentos na hora que foi abordado. Os policiais, então, fizeram lá uma revista no rapaz, ele ficou nervoso e acabou, então, aí arrancando as roupas como forma de protesto. Aí, ele foi enquadrado por ato obsceno e levado até a delegacia, onde acabou preso. Foram essas as ocorrências que tivemos nas últimas horas do setor policial. É com você, Ana. Tá certo, Henrique. Muito obrigada pela tua participação. 7 horas e 17 minutos agora, 7 e 17. Muito obrigada a todos que estão na audiência, que estão interagindo com a gente, participando, né, da promoção Piques Verde e Amarela, promoção do Grupo RCN de Comunicação, que vai te dar, vai te presentear com 500 reais a toda semana, viu, gente? Toda semana você pode concorrer, pode ganhar 500 reais. Eu quero agradecer a audiência do Toninho, do Parque São Carlos. Ele diz, olha, bom dia, se eu ganhar essa grana, vou usar para ver o timão na arena, Ana. Olha só, Toninho. Ah, não sei não, viu, Toninho, você não vai ganhar não, corintiano, viu, para ver o Corinthians, sei não, viu. Agora, se você for falar que vai para ver o São Paulo, né, no Morumbi, eu acho que você ganha, viu, né, quem sabe. É nada, brincadeira, viu, Toninho. Tomara que você ganhe, boa sorte para você, que você vai ver o seu timão na arena Corinthians, se você ganhar esses 500 reais, tá bom, meu querido? E ele diz ainda sobre a feira, né, o Toninho trabalha lá na feira central também. A feira central, para ficar top para os feirantes, precisa melhorar os custos, que ainda é muito alto, né. Para se trabalhar três dias, a praça de alimentação, os custos estão exorbitantes. Esperamos, esperando colocar placa, né, solar e poço para diminuir os custos. E com os climatizadores aí, nos acuda com os custos, né. Obrigada, viu, Toninho, pela sua participação. Não está fácil ir para os feirantes também, não, né, Toninho. Está difícil a situação. Quem mais mandou recadinho para a gente? O Cícero Flamenguista, né, ele dizendo, eu quero sim. Olha, Cícero, preenche aí, né, o cadastro para você concorrer 500 reais. E você, se você ganhar 500 reais, você presentearia alguém? Daria 500 reais para alguém? Para quem você daria 500 reais se você ganhar? Participe aí com a gente, 999840163, 999840163, é o telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC. Você preenche esse cadastro rapidinho, coloque a senha Catar, a senha aqui do RCN Notícias, né, o país que vai sediar a Copa do Mundo, e aí você já vai estar concorrendo, viu, a 500 reais. A Silvana, ela diz, bom dia, Ana, eu escuto o seu programa todos os dias. O meu rádio só fica sintonizado aí em vocês, na TVC. Ela diz, o meu rádio não sai da cultura, só escuta a cultura, adoro, gostaria de ganhar esse prêmio de 500 reais. Já cadastrei, né, estou indo para o serviço, já cadastrei e escuto o programa também do Boni, que é meu amigo, né, ele me conhece, é Nil Brás. Ela diz, ah, que legal, obrigada, viu, pela sua participação, pela sintonia, por estar sempre ligadinha aqui na Cultura FM. Tem gente que acompanha pela TVC, outros pela Cultura FM, outros pelas redes sociais. O importante é você acompanhar, não importa como, né, o importante é você estar sempre aqui conosco, fazendo companhia para a gente, todas as manhãs. Quem mais mandou recadinho para a gente? Deixa eu ver aqui a Maria, né, ela diz, olha, Ana, preenchi, boa sorte para mim, né, todo dia tem uma senha. Não, por enquanto é essa mesma senha que vale para a semana, tá, por enquanto a senha do RCN Notícias é Catar, tá bom? Então, depois é só você cadastrar e boa sorte para você também, viu, minha querida? Quem mais mandou recadinho para a gente? São tantos recados que eu não consigo ler todos. José, lá do bairro Vila Alegre, na sintonia também, né, José? Obrigada, viu, minha querida, pela sintonia. A Simone também, quer participar da promoção, já está participando, mandou foto para a gente, selfie aqui, né? Ela diz, olha, bom dia, sou a Simone, estou no trabalho, encerrando o meu horário e ouvindo a Cultura FM. Que legal, viu, gente? A Gerlinda, a Elaine Duarte, lá do Jardim dos IPs, a todos vocês. A outra ouvinte disse aqui que ela vai, se ela ganhar esses 500 reais, ela vai pagar a conta de... Para mim, é da luz, né? Quero dinheiro para pagar a minha luz, olha, para pagar energia, né? Então, é um dinheirinho bem-vindo. O Abelzinho do fórum também, na sintonia. Muito obrigada pela audiência. A todos vocês, fiquem à vontade, viu, gente? Para interagir com a gente, para participar, para mandar seu recadinho, para concorrer aí a esses 500 reais. Nosso WhatsApp é o 999840163722. 7h22 agora? Daqui a pouquinho a gente já volta com mais informações aqui no RCN Notícias. RCN Notícias! Apoio, Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. A CITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias! 100 mil reais em prêmios. 13 grandes sorteios. Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN. E o prêmio final. O Renault Kwid Zero Kilômetro já tem uma dona. Parabéns, Maria Aparecida Cabanha. Esse carro incrível é seu. Estou muito feliz e agradecer a Deus também pela sorte, pela fé que eu tinha também de ganhar. Eu falei que eu ia ganhar e graças a Deus eu ganhei. Obrigado aos patrocinadores. A você que comprou nas lojas participantes. A promoção Explosão de Prêmios só foi um sucesso graças a você. Explosão de Prêmios! Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Olá, eu sou a Erika, sou proprietária da Ótica e Relogioaria Rever e sou associada à Associação Comercial de Três Lagoas há 15 anos, desde que fundamos a Ótica Rever. Sou associada a todo esse tempo porque temos muitos benefícios, inclusive a união e o fortalecimento dos empresários com networks. Nós temos palestras para gestão, para atendimento, né? Nós temos também uma assessoria jurídica completa. Por isso, convido você a fazer parte também da Associação Comercial Industrial de Três Lagoas, a Casa do Empresário. Vem comigo! No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Agora, 7 horas e 24 minutos. Que tal encontrar uma empresa que se preocupa não só em vender, mas se preocupa com o que você vai fazer? Pois a estoque e materiais de construção é assim. Para estoque, construir é mais do que vender os produtos para a sua construção ou para a sua reforma. Construir é participar, é estar ali junto, te ajudando ali a escolher o que é melhor para a sua construção, para a sua reforma. Está aí a seu lado em todos os momentos. Aliás, na estoque você encontra todos os materiais que você precisa para a sua obra com as melhores ofertas. E aí fica melhor, né? Estoque e materiais de construção fica na Capitão Olinto Mancini, 3.565. O telefone é o 35220454. Construa com a estoque e materiais de construção. Agora são 7 horas e 25 minutos, 7h25, vamos para a capital agora? Vamos ao vivo com a participação da Ingrid Rocha. Ingrid, bom dia para você e quais são as informações aí direto de Campo Grande? Bom dia, Ana. Bom dia também para toda a sua audiência. Bom, Ana. Hoje o Procon Municipal divulgou aí que um supermercado aqui de Campo Grande estaria vendendo produtos vencidos. Eles receberam, o Procon recebeu uma denúncia por meio de ligação telefônica dizendo que um estabelecimento estava vendendo produtos vencidos. Foi até esse estabelecimento que fica na região leste aqui da cidade, no bairro Maria Aparecida Pedrociã, e ao chegar lá eles constataram essa informação que tinham mais de 30 produtos vencidos fora da validade sendo vendidos aqui na capital. Entre eles, tinha suco integral, massas de tapioca pronta. Então, o estabelecimento foi autuado pelo Procon e a empresa agora tem 10 dias para apresentar uma defesa ao órgão. Vale destacar que essa não é a primeira vez no mês que o Procon notifica uma empresa aqui em Campo Grande, autua uma empresa aqui na capital. No começo do mês, o Procon Estadual, o Procon de Mato Grosso do Sul, também autuou aí um atacadista. Eles estavam vendendo produtos fora da validade. O que chama atenção nesse caso é a grande quantidade de produtos fora da validade, produtos vencidos que estavam sendo vendidos. Entre eles, embalagens de ameixa seca, eram 221 embalagens fora da validade sendo vendidas. E também tinha massa de pastel que já estava vencida desde janeiro e que ainda estava sendo vendida agora no começo de junho. Então, o Procon Estadual autuou e, segundo o Procon Municipal, a nota divulgada pelo Procon Municipal, destacar aí o artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor, que trata aí sobre a não venda de produtos vencidos ao consumidor. Ana? Tá certo, Ingrid. Muito obrigada pela tua participação aí direto da CBN em Campo Grande, emissora integrante do Grupo RCN de Comunicação. 7h28 agora, 7h28min. E eu quero agradecer também aqui a audiência, né, do pessoal que está interagindo com a gente pelo Facebook da Cultura ITVC, né? A gente sempre fala dos recadinhos aqui que chegam pelo Facebook do JP News, mas pelo Facebook da Cultura ITVC também. A gente tem muitos recadinhos. A Marlene Shekan, ela diz, olha, sobre o ar-condicionado, já frequentei muitos mercadões, como o de São Paulo, Manaus e Curitiba, e nenhum tem esse recurso, né? A Érica Cristina de Oliveira Vigilato também, ela diz, bom dia, Ana, que Deus abençoe seu dia. Sou a Érica da Fazenda Santa Tereza, né? Um dia abençoado para você. Muito obrigada pela audiência. A Rosana Batista também, na sintonia, ela diz que não conseguiu cadastrar. Ô, Rosana, para você cadastrar, você tem que mandar um oi, né, pelo nosso WhatsApp lá, para você receber um link, e aí você vai, coloca o seu nome, faça o seu cadastro ali, coloca a senha, que a senha do RCN Notícias é Catar, tá? E aí no final do jornal você vai estar concorrendo, tá bom? A Rosângela Gomes perguntando como faz para cadastrar. Olha, o WhatsApp da Cultura é o 999840163, 999840163, é o telefone do WhatsApp da Cultura, você manda um oi, um bom dia, né? Pode mandar uma selfie se quiser, uma foto sua acompanhando o jornal, automaticamente você interagindo com a gente ali pelo WhatsApp, você vai receber um link. Aí você vai colocar o seu nome, a senha Catar, que é a senha do RCN Notícias, e no final do jornal a gente sempre vai fazer um sorteio todos os dias, tá? Essa pessoa que for sorteada, cada dia ela vai para o sorteio final, que será na sexta-feira, às 12 horas, ao meio-dia, no TVC Agora. Toda semana o Grupo RCN de Comunicação vai te dar, vai te presentear com 500 reais. É a promoção Pix Verde Amarelo do Grupo RCN de Comunicação, tá bom, minha querida? Muito obrigada pela audiência. Agora são 7h30, 7h30min, a gente vai falando de dengue agora, viu, gente? Porque em decorrência do aumento de casos de dengue aqui em Três Lagoas, a Prefeitura vai realizar um mutirão de limpeza neste ano novamente. Vai ter um novo mutirão de limpeza. E amanhã, sexta-feira, acontece o Dia D de Combate à Dengue. A Semana de Prevenção e Combate ao Mosquito da Dengue começou nesta segunda-feira e vai se encerrar nesta sexta-feira com o Dia D, como explica o coordenador do setor de endemias, Alcides Ferreira. Na sexta-feira vai ser, na verdade, o fechamento da Semana da Conscientização. Nós começamos na segunda, as nossas unidades de saúde, com os nossos agentes, fazendo a divulgação, com a preocupação que o Estado e o Ministério da Saúde têm com relação a uma próxima epidemia de dengue e chikungunya, que está já em alguns municípios, em alguns estados, e que o nosso estado esteja preparado. Então, Três Lagoas, na sexta-feira, a gente vai fazer um grande movimento na área central. Nós vamos fazer uma carreata, nós vamos fazer blitz nos semáforos, nós vamos montar estandes na praça, mostrando os equipamentos, mostrando criadouros que devem ser cuidados, vamos estar com fantasias de mosquitos, vamos provocar a população para que eles vêm junto com a gente, junto com o poder público, para fazer a sua parte. A gente precisa ser, cada um fazer a sua parte, para a gente evitar que no próximo verão a gente venha a passar por uma epidemia de dengue, de chikungunya e que eles tenham óbitos. No início do ano até agora, Três Lagoas registrou 1.458 notificações, sendo 480 casos positivos de dengue e 712 negativos. Apesar do acumulado do ano ter registrado o número elevado de casos, o coordenador de endemias ressalta que nos últimos meses houve queda no número de registros de casos confirmados de dengue. Três Lagoas, nesse momento, está em uma situação relativamente tranquila. Nós temos poucos casos, quando você faz o somatório do acumulado do ano todo, a Três Lagoas aparece com alta incidência, mas quando você pega os últimos meses, as últimas semanas, nós estamos com números baixos. Chikungunya, esse ano, a gente tem 10 casos notificados e 3 confirmados, é maior do que os últimos anos, mas ainda é baixo. Nós estamos em uma situação relativamente tranquila, mas, acompanhando os dados, a gente já começa a notar uma diferença nesses últimos meses que não teve nos anos anteriores. Então, a gente já está preocupado e, por isso, essa conscientização, esse movimento para trazer a população para ajudar a participar da campanha. Ainda de acordo com o coordenador do setor de endemias, a dengue tem sido uma preocupação nacional diante da epidemia em algumas cidades do país. Conforme você olha os noticiários, os boletins epidemiológicos do Ministério, já tem estados em epidemia de dengue nesse período. O nosso próprio estado, a gente tem alguns municípios já com epidemia, com números altos de dengue e até aumento de Chikungunya. Então, daí a preocupação de estarmos chamando todo mundo, os outros órgãos que não é da saúde, educação, assistência social, meio ambiente, todo mundo para participar junto, fora as entidades não governamentais, para participar junto, porque a gente precisa mesmo intensificar as ações para não chegar no próximo verão e ter essa desagradável surpresa de ter uma epidemia. Para ajudar no combate do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, Chikungunya e outras doenças, é que a Prefeitura de Três Lagoas já prepara mais uma campanha Meu Bairro Limpo. E segundo o coordenador do setor de endemias, essa campanha deve ser iniciada em julho. Ainda esse ano, já estamos programando um mutirão para ajudar a população a retirar os depósitos que estão nos seus quintais para que eles coloquem, para a coleta pública, que coloquem à disposição da Prefeitura, para a gente poder fazer essas retiradas e aí não ter, a hora que chover, não ter tantos triadores nos quintais. Além disso, também tirar a matéria orgânica, aproveitar esse mutirão para também fazer o combate à leishmaniose. Então, esse mutirão vai acontecer agora no segundo semestre. A gente sabe que a dengue é uma questão que cada um tem que fazer a sua parte, não depende só do poder público, né? Com certeza, é aquilo que eu sempre falo, o agente passa visitando a cada 60 dias. E nesse intervalo a gente precisa estar cuidando da nossa casa. Se você tira 10 a 15 minutos por semana e faz a vistoria, elimina focos, elimina criadouros, você fica tranquilo, você protege a sua família e até a sua vizinhança. Agora são 7 horas e 34 minutos, 7h34, né gente? No início do jornal, nós falamos aqui a respeito da instalação de mais uma fábrica de celulose aqui na região da Costa Leste, Mato Grosso do Sul. Esta fábrica, esse empreendimento da Aralco, uma indústria chilena, vai ser no município de Inocência, que fica aqui na região leste, né? Três Lagoas, hoje já tem 3 unidades de celulose, duas da Suzano, uma da Eldorado Brasil. Agora vamos ter mais uma fábrica aqui nesta região da Aralco. Lembrando que temos também uma em construção no município de Ribas, do Rio Pardo, mais uma da Suzano. Concretizando essas duas fábricas, o Mato Grosso do Sul terá 5 fábricas de celulose. Para isso, para essas fábricas funcionarem e operarem, precisa da matéria-prima principal, que é o eucalipto. E aí, como que fica, né? Com tanto o eucalipto, com essa plantação, com essa expansão do eucalipto. Será que a pecuária, a agricultura, vai resistir ao avanço da celulose, do eucalipto? Para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto, sobre o setor da pecuária, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios, o pecuarista José Luiz Galvani, a quem a gente cumprimenta, né? Mais conhecido como Zecão. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ana. Bom dia a todos os telespectadores e ouvintes do Grupo RCN. Eu agradeço muito o convite e espero que o que eu penso e as minhas observações sejam positivas no debate e na elucidação do que está acontecendo na nossa região. Zecão, como que você, quanto pecuarista, analisa a instalação de mais uma indústria de celulose nesta região e o avanço do eucalipto aqui na costa leste de Mato Grosso do Sul? A pecuária vai resistir ou não a esse avanço? Ana, então, eu sou um caso... Minha família, no caso, nós somos um exemplo de migração. Nós não somos mais pecuaristas de bovinocultura de corte. A gente é... Nós arrendamos e fizemos parceria com a nossa propriedade, com uma das grandes empresas do setor. Mas hoje eu sou representante comercial. Então, eu julgo, né? Eu observo muito, tento observar muito o que está acontecendo na região, até porque eu ando bastante, né? Eu visito muito meus clientes. E, na minha opinião, nós temos uma diminuição, um impacto imediato, é uma diminuição quantitativa absoluta, vamos dizer, em número de animais. Mas eu tenho a opinião que isso não está... Não reflete na diminuição, assim, muito intensa na oferta de animais para serem abatidos. Por quê? Quem está... Existem alguns casos. Aquele pecuarista que está arrendando a propriedade inteira, esse realmente sai do mercado. Mas existem vários pecuaristas que arrendam ou fazem parceria de uma parte da terra dele. E ele vai fazer uma pecuária muito melhor, porque vai ficar mais capitalizado, vai trabalhar com um pouco mais de folga financeira, no restante. Então, ele melhora a tecnologia da sua atividade, no caso, a pecuária, a bovinocultura de corte. E, ao mesmo tempo, aquele que está por fora da área de ação das empresas ou não quer, ele, na minha opinião, é beneficiado porque o mercado tem se regulado. Nós estamos, por exemplo, saindo de um período de depressão de valores do rebanho bovino. Está muito ruim. Estava, estava. Está começando a melhorar. E isso, na minha opinião, as florestas, o eucalipto, as indústrias de celulose, elas causaram benefício para a pecuária de corte, porque elas regularam mais o mercado e nós não tínhamos diversificação na nossa região, toda a costa leste. Hoje nós temos essa diversificação que eu acho fundamental na renda do produtor rural. E dá uma regulada no mercado. Então, se nós tivéssemos na região aquele número de animais de 15 anos atrás, qual seria a situação de mercado hoje? Com certeza seria mais depressiva. Os preços seriam mais baixos. Então, eu vejo como tem um primeiro impacto que você começa a falar nossa, vai acabar. Não, não vai por algumas questões de números também. Nós temos, por exemplo, no município de Três Lagos, em torno de um milhão de hectares, devemos estar aí em torno de 250, 300 mil hectares com florestas. Acho que em torno de 270 mil hectares. Inocência, que está sendo a grande notícia, são 640 mil hectares, se não me engano. Em torno disso, essa indústria vai precisar de 300 mil hectares, 290 mil hectares, foi noticiado ontem. Mas isso não vai ficar só a inocência, isso vai abranger Três Lagoas, pode abranger um pouquinho de Paranaíba. Isso é dividido, é pulverizado. Então, a maior área ainda da região, a grande maior parte vai ficar na pecuária. E aí, de novo, eu vejo como uma grande oportunidade do pecuarista de bovinos de corte melhorar o que ele está fazendo. E isso está acontecendo. Como eu falei, eu sou representante comercial, eu ando e eu tenho sido testemunha disso. Bom, a gente sabe que, por exemplo, a Água Clara, essa região também, boa parte da sua área também está hoje servindo para o plantio do eucalipto. Um exemplo é a própria Bracel, que tem fábrica no estado de São Paulo, Lençóis Paulista, hoje ela compra madeira aqui, inclusive já está até plantando também nessa região de Água Clara. Então, a gente vê que vai haver esse avanço do eucalipto. Mas você acha que é possível, então, ainda conciliar, manter os dois, ainda com parte da sua área com eucalipto e parte ainda para a pecuária? A agricultura, essa região, praticamente não tem, né? Desde a chegada das indústrias de celulose, da plantação do eucalipto na década de 90, a agricultura nessa região já não é o forte, sempre foi mais a pecuária mesmo, né? Sim. Aí você tocou em dois pontos bem legais. Nós temos um problema com a agricultura, embora tenhamos aqui uns heróis da resistência, aí um pessoal que está fazendo e está conseguindo ter sucesso, a duras penas, mas está conseguindo, de distribuição de chuva. Esse é o grande problema da nossa região. Mas nós temos um nicho aqui muito interessante, que são os pivôs. A irrigação chegou, chegou com força, está sendo muito incentivada por financiamentos, né? Então, eu vejo a nossa região como uma nova fronteira agrícola também, onde tem os pivôs. Isso já está crescendo num ritmo impressionante, né? Mas isso vai acontecer, é uma notícia boa. Com relação à entrada de novos atores, grandes atores no mercado, também eu vejo com bons olhos, porque nós tínhamos dois, hoje nós temos quatro na região. Os valores de remuneração da terra subiram, não é? E, de novo, eu observo em clientes, né? O ideal, por exemplo, a minha família não fez por dimensão, nossa propriedade não é grande, a gente não ia, por questões familiares, a gente não conseguiu, não pôde fazer isso. Mas quem puder colocar uma parte junto às grandes empresas, arrendar ou fazer parceria, e continuar com a pecuária, esse é o ideal. Você fica com a diversificação, com duas atividades, e você melhora a pecuária que você está fazendo. Por quê? Porque a parceria, o arrendamento com as empresas florestais, a gente proporciona uma vida financeira mais tranquila. O pecuarista precisa vender todo mês para honrar os compromissos, né? E aí você fica com mais capacidade de investimento. É dessa forma que eu vejo. Então, eu vejo coisas positivas, eu não vejo antagonismo entre floresta e pecuária, não. Eu acho que o ponto de equilíbrio vai chegar. Exato, porque a gente sabe que não é fácil também manter uma propriedade rural, né? Tanto na parte da agricultura, como você colocou, da própria pecuária também. E é claro que é muito mais rentável hoje você arrendar a sua terra ali para essas indústrias, todo mês vende, sem muito trabalho, né? Então... É, existe esse fator. Olha, eu sempre digo, Ana e o pessoal que estiver assistindo, não tem receita de bolo para o produtor rural. Cada um tem que analisar a sua situação, encontrar o seu caminho. E de maneira que não dá para você falar assim, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu acho assim, eu vejo com bons olhos, eu acho que todos os produtores rurais da região que tem propriedade na abrangência dessas indústrias, né? Lógico. Tem uma grande chance de melhorar a vida, sabe? Eu vejo como uma questão assim. A pecuária que você citou, realmente nós tivemos nos últimos dois anos aí uma movimentação alta de tudo, né? Inflação em tudo, mas especificamente nos insumos foi absurdo, a alta dos insumos, muito grande, e isso está dificultando muito. Principalmente os investimentos. A mantença já é difícil, mas quando você vai investir, você vai adubar, você vai construir estrutura, é muito complicado. Voltando, de novo. E aí, talvez, essa diversificação proporciona investimento. Pois é, e tem a questão também, o que facilita muito, eu até falei ontem, né? A vinda desses grandes empreendimentos, dessa plantação de eucalipto para Mato Grosso do Sul, justamente até o preço do hectare em Mato Grosso do Sul, que ele é muito mais barato se comparado ao estado de São Paulo, né? A terra aqui é mais barata do que a terra no estado de São Paulo. Então, compensa mais investir aqui. Tem a mão de obra também, que é mais barata aqui em Mato Grosso do Sul, se comparado ao estado de São Paulo. Então, tem todo, né? É um critério para a definição da instalação dessas indústrias. Aqui no estado, Mato Grosso do Sul é plano, é um estado propício, né? Para a plantação do eucalipto, diferente de outras regiões. Por exemplo, o estado de São Paulo lá é complicado para se plantar, e é por isso que a própria Bracel está investindo no plantio aqui. Tem a questão de logística também, né? Sim. Então, você vê, o mercado vai se ajustando, né? Interessante o que você está falando também. Num primeiro momento, quando a Bracel, lá em Lençóis Paulistas, a gente teve notícias. Nossa, como é que vão plantar aqui, né? Então, é mais barato eles plantarem aqui, com uma remuneração que é boa para a nossa região, e levar madeira para lá. No primeiro momento, a gente assusta. Como o movimento que a gente está falando aqui de aumento, de expansão. Eu estava comentando um pouco antes, que essa expansão agora é muito mais significativa do que na primeira onda, quando nós tínhamos, se instalou a fibra, agora Suzano, depois veio a dourada, agora não. É uma coisa muito maior. Eu, como vendedor de insumos para a pecuária, para a bovinocultura de corte e algumas outras atividades, eu teria que estar muito assustado. Porque, poxa, vai acabar o meu mercado. Realmente, eu já perdi bastante na minha carteira, mas eu tenho que buscar outros. Então, eu aposto muito no ajuste, no equilíbrio. O mercado, ele vai encontrando pontos de equilíbrio. As coisas, elas vão se ajustando, vai se regulando. Às vezes, demora um pouquinho, mas vai se regulando. Mas é isso, a Bracel está aí, forte, arrendou. Agora, nós temos a Aralco, o grupo chileno aí. O Dourado provavelmente vai duplicar, só acabar o embrólio jurídico que eles estão. O Estado fala até num plano que foi lançado, que Mato Grosso do Sul tem capacidade para 8 milhões de hectares de produção de celulose. Na verdade, 15 milhões. Hoje, está em torno de 8 milhões. Nós estamos com porta, segundo o próprio secretário, mais duas unidades de celulose do porte que está em construção em Ribas. Então, a gente vê que ainda vai ter muitas florestas por aí, né, Zecaão? Esse é o número que eu já fico um pouco mais assim. Opa, vamos pensar nisso. 15 milhões de hectares, né? Porque hoje, eu acho que ainda está muito... Vamos dizer, a coisa está equilibrada. Nós temos, na Costa Leste, aproximadamente 5 milhões de hectares. Eu acho que no Estado inteiro, nós devemos ter hoje 1 milhão e 200, de 1 milhão e 200 a 1 milhão e 300, 1 milhão e 300 mil hectares. Então, você vê que os números mostram que não há, assim, uma predominância ainda, não. É. E o Estado, acho que está fazendo, o governo estadual está fazendo isso muito bem, porque ele está distribuindo essas indústrias, né? Não deixou concentrar mais em Três Lagoas. E se houverem próximas, eu acho que não devem ser aqui mais, talvez, né? Ele está tentando que não se concentre tanto no município pessoal. É, porque, na verdade, o maciço florestal tem que estar próximo à fábrica também, para compensar a questão logística, né? Sim, sim. Tem tudo isso também, né? Enfim. Mas, Zecaão, aproveitando a oportunidade, é que a gente está falando de obras, porque a gente sabe que essas indústrias de celulose têm, claro, os impactos negativos, mas têm os impactos positivos, geração de emprego, economia, a gente viu o quanto que o Três Lagoas melhorou com a chegada dessas indústrias, né? E tem também investimentos na zona rural, nessas estradas, por conta desses empreendimentos. Hoje, inclusive, daqui a pouquinho, o governador vai autorizar a pavimentação da MS 320, mais um trecho, né? Que era uma reivindicação antiga de vocês, produtores rurais, né? Nossa, 320, primeiro a 112, né? Que a gente teve uma luta muito grande para que fosse pavimentada. E agora, 320. Olha, eu vou contar uma história, a propriedade nossa está na 320. Rapidamente. Eu não nasci em Três Lagoas, eu sou de Mirandópolis, mas moro aqui há quase 30 anos já, né? Meus filhos são nascidos aqui. Quando eu tinha 8 anos, nós estávamos na MS 320, estava com o meu avô. Aí eu falei, eu sou de 1965, então isso foi em 73. Aí eu disse para o meu avô, estava ruim a estrada, encravamos. Falei, o avô, daqui a 10 anos eu vou tirar a carta. O que a gente falava tirar a carta era tirar a habilitação. Ele falou, é. Daqui a 10 anos essa estrada vai estar asfaltada? Ele deu uma paradinha, deu uma pensada, falou assim, nossa, daqui a 10 anos nós vamos vir de Fusca aqui. Pois o meu pai faleceu em 2004, o meu avô em 2008. Daquela geração só está o meu tio vivo e a estrada não está ainda totalmente asfaltada. Nós estamos em 2022. Então você imagina a luta que é. Eu estou falando de 73, essa história aconteceu. E agora, né? E agora temos um trecho. Então nós estamos até com uma campanha, via Sindicato Rural, MS 320 totalmente asfaltada, porque são mais dois trechos. É uma necessidade em todos os sentidos. Não há necessidade social, porque hoje, na sustentabilidade, o funcionário da propriedade precisa ter bem-estar. Então aquela... Eu sou testemunha disso. A criança saía para estudar, tinha que acordar 4 horas da manhã, e se fosse começo de linha e fim de linha, chegava 10 horas da noite. Então, como que uma criança vai gostar de estudar? Se ele sai 4 e meia da manhã de casa, volta 10 horas da manhã. Não tem jeito dele gostar de ir para a escola. É muito sofrido. E hoje melhorou muito. Nós temos a escola lá no Veracruz, Antônio Camargo, escola Antônio Camargo, mas ainda assim, para as propriedades mais distantes da rodovia, é sofrido. Então o asfalto proporciona esse conforto para os funcionários. Essa é a primeira necessidade. E a gente pensa, né? E depois toda a questão de transporte, transporte, né? De viabilidade, né? De a gente transportar. Mas a gente tem fé que, num próximo governo, a gente consiga que ela, o trecho fique pronto até o posto Veracruz. Maravilha. Zacão, eu quero agradecer pela sua presença, por ter aceito o nosso convite, por a gente falar um pouquinho sobre esse setor. Obrigada pela sua presença. Só cumprimentar, Ana, dizer talvez para os pecuaristas, os produtores rurais estiverem escutando, eu tenho acompanhado bastante essa questão. que eu vejo com os melhores olhos as parcerias e o arrendamento com as indústrias florestais. Volto a dizer, é uma grande oportunidade que nós temos. Apenas que quando forem fazer os contratos, contratem gente para assessorá-los, que entendam, né? Que tenham conhecimento. Nós estamos aprendendo a fazer esse contrato ainda e algumas questões nós precisamos amadurecer contratualmente. Então é importante, porque são contratos longos, de 14 anos, então um pequeno erro pode ser muito ruim. Então é uma negociação, cada um vai fazer a sua negociação, né? Mas que se assessorem com pessoas do ramo, que entendam bastante desse mercado. Eu que agradeço a oportunidade, espero que tenha contribuído aí para as informações sobre o que está acontecendo. Com certeza, a gente que agradece, viu, Zacão? Está aí a gente falando um pouquinho, né, sobre o setor da pecuária, agora com o avanço da celulose aqui na região da Costa Leste. Agora são sete e cinquenta e dois, já que nós estamos falando do governador, que vai autorizar daqui a pouquinho a pavimentação do MS 320. Vamos ao vivo com o Rodrigo Lucas, que tem informações para a gente sobre uma obra que o governador vai autorizar hoje. Rodrigo Lucas, tem mais asfalto sendo autorizado aqui em Três Lagoas nesta manhã. Bom dia para você. Olá, Ana, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o RCL Notícias. Pois é, nós estamos acompanhando a agenda do governador Reinaldo Zambuja, hoje aqui em Três Lagoas, para dar o pontapé inicial em várias obras aqui na cidade. Nós estamos aqui na Avenida Custódio Andrius, próximo a Protássio Garcia, onde daqui a pouquinho, logo mais, ele estará aqui para assinar a ordem de início de uma obra de recapiamento aqui, que vai abordar vários bairros aqui da nossa região também. Como vocês podem ver, a movimentação aqui já é intensa, o pessoal já se preparando para receber aí o governador, logo mais às oito horas, marcado então para dar início ao cerimonial aqui, onde ele vai assinar essa ordem de início de serviço para pavimentação asfáltica de drenagens de águas pluviais dessa avenida, também aqui do bairro Vila Nova 2, do bairro Alvorada, do Ribeirão Campo Triste, da rodovia vicinal também, e do revestimento primário que dá acesso ao Porto da Pedreira, que também é uma reivindicação antiga dos moradores deste local, já que sofrem bastante porque a avenida, ela ainda é de areia. Logo depois, nós fomos lá pela manhã, o governador vai estar lá na inauguração do Hospital Regional da Costa Leste, que está marcado para acontecer nove e meia, às dez e meia também está agendado para acontecer uma coletiva de imprensa, com toda a imprensa de Três Lagoas, aliás, com toda a imprensa do Estado, que vão estar presentes aqui também acompanhando o governador, e às quinze horas, o governador vai estar no ginásio poliesportivo, o professor Eduardo Antônio Milanes, para a entrega de cento e quarenta e sete títulos de regularização fundiária do empreendimento do Jardim Imperial, também vai acontecer a entrega de noventa cartões às famílias beneficiárias do programa Mais Social, e assinatura de um termo de concessão do uso de três arenas esportivas do programa MS Bom de Bola. Então, é uma agenda lotada do governador aqui em Três Lagoas, e várias autoridades já estão presentes aqui. Como eu disse, logo mais, as informações nós vamos trazer no TBC agora e durante a nossa grade de programação, cobertura total da vinda do governador aqui para Três Lagoas, para assinar essas obras, esses termos, essas obras tão importantes para a nossa cidade. Ana, eu volto com você aos estúdios. Tá certo, Rodrigo. Muito obrigada pela tua participação. Tá aí, a gente vai estar acompanhando, né, hoje a agenda do governador, obras importantíssimas, viu, gente, para Três Lagoas. Investimentos consideráveis do governo do Estado aqui na nossa cidade, que ultrapassam mais de 100 milhões de reais. Quero agradecer a audiência da Margarete Lopes, né, ela mandando um abraço para o Zecão Galvani, parabenizando pela entrevista com o pecuarista. Obrigada, viu, Margarete, pela sintonia. Já, já a gente volta com mais informações. R.C.N. Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Estoque materiais de construção Do básico ao acabamento A melhor compra pra você A CITL Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas R.C.N. Notícias Construir é mais que vender os produtos Para sua construção ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado em todos os momentos Na Estoque, você encontra todos os materiais Que precisa para sua obra Com as melhores ofertas Estoque materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3.565 Telefone 3522 0454 Venha construir com a gente No pronto atendimento de convênios Do Hospital Auxiliadora Você encontra tudo o que precisa Para sua saúde São cerca de 15 médicos clínicos E também especialistas 24 horas Todos os dias No Centro de Especialidades Médicas Você encontra médicos especialistas E equipe multidisciplinar A sua disposição Para oferecer o melhor tratamento São mais de 20 convênios atendidos Além do particular Com suporte completo do hospital Que existe há mais de 102 anos Oferecendo saúde e qualidade Para Três Lagoas e região Eu sou o Amarildo Ferreira Marco Sócio proprietário do Afemar Contabilidade Sócio da Associação Comercial de Três Lagoas Entidade extremamente importante Para o nosso negócio Portanto, recomendo Você associar a essa associação A Casa do Empresário Três Lagoas Banhada por águas Que nos dão energia E mesa farta A Cidade das Águas Também é terra fértil É líder em exportações No Estado E com parcerias importantes Tem inovado em tecnologias Nos encontre por rodovia Ou ferrovia Pelo ar Ou pela água Nossa cidade Estará sempre De braços abertos Para você Prefeitura de Três Lagoas Mais desenvolvimento para todos Agora são 7 horas e 58 minutos 7h58 Muito obrigada a todos Que estão interagindo Participando com a gente Muita gente sintonizada Querendo participar da promoção Pix Verde Amarelo Para concorrer 500 reais Toda sexta-feira Viu gente O grupo SN de Comunicação Vai te presentear Toda semana Com 500 reais O Edson Luiz Já mandou recadinho Para a gente Ele diz Bom dia Ana Cristina Estamos aqui Com o Radinho ligado Ouvindo você Um ótimo dia Para todos os ouvintes É o Edson Correia Marombinha E a Lúcia Gomes Mandou até a foto Do Radinho Sobre a mesa Que graça Viu Edson Obrigada É só preencher aí O cadastro Coloque a senha Catar É onde vai acontecer A Copa do Mundo Neste ano E você já vai estar Concorrendo então A 500 reais Quem mais mandou Recadinho para a gente Aqui também Foi a Maria Isabel Camargo Que está no Rio de Janeiro Né Isabel Ai que legal Olha que bacana Ela quer participar Do sorteio também É só você preencher aí O cadastro E colocar a senha Catar Que já vai estar concorrendo Tá bom A Ruth Quirino Também na audiência Né Ruth Ela disse que não está conseguindo Mas tenta aí que dá certo Viu A Miriam também Na sintonia Lá no Sete Sul Né Ela disse que conseguiu Fazer o cadastro Que legal Boa sorte para você Viu minha querida A todos vocês Que estão participando Boa sorte Margarete Lopes também Já está na sintonia Na audiência A Elizabeth também Ela diz Olha quero ganhar também Ana Minha data do nascimento Não entra no cadastro A gente vai verificar Porque que não está entrando A sua data de nascimento Pode ser algum probleminha Mas tenta aí novamente Viu Elizabeth O Joaquim Alexandre Gonçalves Também na sintonia Obrigada querido Pela participação A Júlia também Mandou um recadinho Pelo WhatsApp Da Cultura e da TVC O Ronaldo Diz bom dia Manda um bom dia Para minha mãe Né Que ainda não está muito bem Está fazendo um tratamento Aí de câncer Ô meu querido Porque você não mandou O nome da tua mãe Mas olha A mãe do Ronaldo Viu Que Deus abençoe a senhora Que a senhora Tenha bastante saúde Força E que a senhora Vai recuperar E vai sair dessa Tá bom minha querida Amanhã você passa O nome dela aqui Ronaldo Para a gente mandar Um abraço especial Para sua mãe Tá bom meu querido Força aí para vocês Quem mais Mandou recadinho Para a gente Aqui a Maria Também Querendo participar Concorrer a 500 reais A Rosana Oliveira Do São Jorge Também Na audiência Ou Cícero Enfim Gente São tantos recadinhos Que infelizmente Às vezes eu não consigo Ler todos Por conta do tempo Né A gente tem aqui notícias Né Um monte de coisa Para a gente falar Então não dá tempo Da gente ler todos os recadinhos Na medida do possível Eu vou respondendo alguns Mas eu desejo Para todos vocês Que estão participando Boa sorte Se você não for selecionado hoje Você pode ser selecionado amanhã E continua valendo O seu cadastro E todos os dias Você pode continuar Participando da promoção Piques Verde e Amarelo Vamos ver aqui Quem que é Foi o pré-selecionado de hoje Para ir para o sorteio de amanhã E ganhar 500 reais Vamos lá Vamos verificar aqui O Fernando Moraes Já está terminando De verificar todas as participações E mandar para a gente aqui O Fernando Moraes Que é o nosso coordenador artístico É quem passa para a gente aqui O nome do pré-selecionado Pelo sistema Viu aqui do Grupo RCN E vamos lá Pré-selecionado de hoje Da promoção Piques Verde e Amarelo Aqui no RCN Notícias É o Adelmo Fernandos Bariello Do Nova Americana Tem um telefone do Fernando Aqui para contato Muito obrigado Viu Adelmo Fernandos Bariello Você vai estar concorrendo amanhã A 500 reais Todos esses pré-selecionados De todos os programas Vão para esse sorteio amanhã Meio dia E continua valendo Na próxima semana Tá gente Seu cadastro Não está perdido não Pode ser que você não ganhou hoje Não foi selecionado hoje Pode ser selecionado amanhã Enfim Tem muitos dias Para você participar E concorrer Tá bom pessoal Eu agradeço Pela tua participação Pela tua audiência Muito obrigada Pela tua companhia Até agora aqui com a gente Eu volto amanhã A partir das 6h30 E mais uma edição do RCN Notícias Eu desejo para você Uma excelente quinta-feira Que seja uma quinta-feira Abençoada Cheia de coisas boas Na tua vida Um forte abraço E até amanhã RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidar